Bem-vindo a mais uma TV Digitalks. Eu estou aqui com o Vazio do Growth Marketing e vamos falar um pouco sobre o cenário do Growth Marketing e as outras estratégias de marketing digital. Muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por me receber. E a pergunta é qual é a diferença entre o Growth Marketing e as outras estratégias de marketing? Sim, absolutamente. Minha definição do Growth Marketing é tudo sobre a mente. É como abordar o crescimento da sua empresa. E o que eu realmente quero dizer é que há algumas táticas, algumas estratégias que podem funcionar em um certo tempo, mas você precisa olhar para o full funnel, desde o usuário aquisição, até o converso, até o retorno. E você precisa se concentrar em cada fase de crescimento. Alguns dos tradicionais marketing channels que temos hoje, eles estão se concentrados em converso, ou no usuário aquisição, ou no retorno. Mas o Growth Marketing é sobre o mindset de crescimento. É sobre o mindset de crescimento constante, é sobre a abordagem de dados. Na minha opinião, os melhores mercados de crescimento são realmente empreendedores. Eles têm o mindset de crescimento de fundadores. Eles sempre tentam inovar, tentam novas coisas, experimentar, mas também são analíticos. Então, eles tomam dados que recebem dos experimentos e fazem as próximas decisões baseadas no dados. E é a diferença entre o mercado de crescimento e o hacker de crescimento? Personalmente, não há diferença. Nós decidimos escolher o marketing de crescimento para a nossa conferência e comunidade, porque nós sentimos que isso corresponde um pouco melhor com as empresas e as empresas corporais. Algumas pessoas estão um pouco medo de hacking, mas, essencialmente, é o mesmo framework. E Sean Ellis, que chamou o termo Growth Hacker, ele é um frequentista speaker em nossas conferências. Então, não há diferença na essência. E, pessoalmente, eu acho que não há razão particular para esse debate existir. Boa! E eu posso dizer também que o mercado de crescimento é salvador? Definitivamente, sim. Com o mercado de crescimento, você pode testar algumas coisas rapidamente e mudar para o próximo canal. Se você implementar esse framework, como a Suzyn hoje, por exemplo, estava cobrindo isso em detalhes, você pode rapidamente descobrir o que funciona para o seu negócio, e você pode amplificar e dobrar nisso, e, eventualmente, mudar para o próximo canal. Boa! Muito obrigada por essa entrevista. E vejo vocês em mais uma TV de talks. Muito obrigada! Obrigado!